Dinheiro E hoje nesse dia lindo nós corta São Paulo E as que não custou no currículo vai constar Deixa de lado aquelas que fizeram pouco caso Quando o pai tava dura e não tinha nave pra andar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolher qual esportivo eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato né Liga por Ives que o meu cor não vou buscar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Dá pra escolher qual esportivo eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato né Liga por Ives que o meu cor não vou buscar Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível contamos uma bala Fica fácil abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou o pai lindo e as puta olhada Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível contamos uma bala Fica fácil abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou o pai lindo e as puta olhada Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco hein E aí Guim Funkin Saga Cê tá pior que o Bin Laden hein cachorro Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Então lança E hoje nesse dia lindo nós corta São Paulo E as que não gostou no currículo vai gostar Deixa de lado aquelas que fizeram pouco caso Quando o pai tá badurinante a nave pra andar Hoje a garagem do pai tá estilo engravatado Rapaz escolher qual esportivo eu vou andar Nem precisa dizer que hoje o pai tá chato né Liga por idos que o moco eu não vou buscar Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível contamos uma bala Fica fácil abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou o pai lindo e as puta olhada Nós não quer pagar Mas essas puta que a facete quer jogar na cara E se nós tá de conversível contamos uma bala Fica fácil abre os caminhos de forma engraçada Dinheiro deixou o pai lindo e as puta olhada Deixa o pai lindo e as puta olhada Deixa o pai lindo e as puta olhada Deixa o pai lindo e as puta olhada Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco, hein? E aí E aí E aí E aí